Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futuro e também estamos ao vivo na internet no nosso site futura.org.br que está aí na sua tela. Você pode acessar e conferir também o nosso programa aí na tela do seu computador. Bom, eu começo o programa de hoje perguntando a você de casa, quando você quer assistir a um vídeo pela internet, qual site você acessa? Bom, a resposta de muita gente, tenho certeza, que seria o YouTube, pois é mais de um bilhão de usuários únicos visitam a plataforma de vídeos do Google todos os meses e a procura por conteúdo é grande porque a oferta também cresce sem parar. São 100 horas de vídeo enviadas ao site a cada minuto. O Brasil já está entre os cinco maiores mercados consumidores de vídeos pelo YouTube e a tendência a subir ainda mais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2013, 51% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade tinham acesso à internet. Ou seja, a outra metade da nossa população ainda vai se aventurar pela rede de computadores em algum momento. O que significa aí mais gente consumindo conteúdo e, claro, assistindo vídeos pela web. E a produção de vídeos caseiros, que começou como brincadeira para muitos, virou uma opção de fonte de geração de renda. Tem gente aí fazendo dessa uma nova profissão e conseguindo rendimentos superiores a muitos empregos formais, como um chamado YouTuber. Você aí que assiste ou quer saber como produzir os seus próprios vídeos, fique ligado então no programa de hoje. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Gustavo Telles, da empresa Influencers, de Marketing de Influência. Tudo bom, Gustavo? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, obrigado. Bom, também comigo aqui, ao meu lado está a Priscila Antônio, ela é cofundadora do canal Talk About Good. Tudo bom, Priscila? Bem-vinda. Tudo bom, obrigada. E também conosco no estúdio está o Lucas Oliotti de Souza, ele é fundador do canal TED. Tudo beleza, Lucas? Joia. Obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. Você de casa, como sempre, também é nosso convidado. Então aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente. Nas redes sociais, você já conhece os nossos canais de comunicação. Então vamos lá no facebook.com.br canalfuturooficial. Você encontra aqui já esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Também na internet, aproveite o Twitter, mande tweets para a gente, marcando aí arroba canalfutura. Ou ainda, se você não está conectado, mas quer participar, pegue aí o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e diz que 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, eu começo o nosso bate-papo aqui. Quero começar ouvindo do Gustavo. Tudo bom, Gustavo? Mais uma vez, bem-vindo à conexão. Obrigado, obrigado. Você trabalha com marketing de influência. E como eu falei aqui, tem muita gente se arriscando nesse meio da web e fazendo vídeos caseiros. E muitas vezes, do nada, uma pessoa postou um vídeo que, sem muita produção, atinge milhares, milhões de views, muitas vezes, visualizações no mundo inteiro. E outras vezes, mais preparados ou com uma estrutura mais profissional, digamos assim, na produção do vídeo, não consegue tanto sucesso. Então, o que determina o sucesso de alguém virar um hit na internet ou não? Tem receita? Olha, talvez essa pergunta seja a pergunta de alguns milhões de reais. Ou bilhões de reais ou dólares. Não existe uma receita, né? Eu, particularmente, acredito que existam princípios. Princípios para tornarem o seu conteúdo, o conteúdo que você cria, um tanto quanto mais provável de ser viralizado. Então, ele tem que ser, com certeza, contagiante. Ele tem que ter alguns elementos que podem ou não chegarem a viralizar na rede. Só que isso também é relativo. Depende do nicho de criação de conteúdo que você está criando. Então, dependendo do nicho que você quer criar de conteúdo, talvez 10 mil views num vídeo seja a sua viralização. Talvez em outros você, sim, precisa de um milhão de visualizações para ser realmente algo viral. Caso contrário, então, você não precisa ficar preso tanto a números. Tudo depende de quem você quer impactar na internet. Isso tem muito a ver também. Muito bem. E falando em YouTube, você em casa que não conhece, já convido você a acessar o perfil do canal Futura, onde tem aí vários vídeos da nossa programação. Inclusive, o nosso Conexão Futura, aí toda semana a gente posta as nossas entradas, aí também para você poder conferir e compartilhar nas suas redes. Então, youtube.com.br canal futura. E aqui tem, enfim, alguns dos sites que eu vou mostrar hoje. Um deles para você é o TED, que está aqui, esse canal já na tela para você. Um TED com três ali nessa grafia. O Lucas está aqui com a gente no estúdio. É o criador desse canal, que tem aí milhares de seguidores. Lucas, de onde é que veio a ideia de criar esse canal que você comenta ali no seu quarto, grava um vídeo, conversa com o pessoal e tem tantos seguidores? De onde é que saiu aí essa ideia? Cara, não tinha nada para fazer. Falei, meu, eu preciso fazer alguma coisa para sair do TED, entendeu? Mas não tem nada a ver com o nome do canal, né? TED ou não tem a ver com TED? Não tem nada a ver. O que é TED? É tipo um urso, né? Um urso de pelúcia. Um urso de pelúcia. Eu usava isso nos nicks, né? Dos jogos que eu jogava há um tempo atrás, antes de criar o canal. Aí, tipo, eu falei, ó, não tem nome para pôr, vai TED. E aí, pô, o nome não importa muito, né? O que importa é a pessoa que está fazendo o vídeo ali e tal. Então vamos ver um trechinho de um vídeo aqui. Eu selecionei esse aqui, ó, em que o Lucas compartilha um pouco da angústia já de quem acessa e produz muitos vídeos para a internet. Vamos lá. Fala aí, galera. Aqui é o TED e... Estamos aqui para jogar Fail Man. Ah, esse é aqueles típicos jogos que vocês gostam. Vai explodir. Ah, ah, ah. Fail Man. Ah, the man who fails. Na hora que eu falei, ele falou. A gente está em sintonia. Acho que a gente pode casar, né? Galera, dia 4 de dezembro agora, quinta-feira. Eu vou para a Comic Con. Então eu tenho que adiantar uns oito vídeos, sabe? Que eu vou ficar do dia 4 ao dia 9. E, mano, isso está sendo muito difícil para mim. Imagina você fazer nove vídeos em três dias. Caramba. Essa é a declaração dele. Nove vídeos em três dias. Então, normalmente, você produz quantos vídeos por semana? São sete vídeos por semana. Antes eu fazia menos, né? Só que aí eu comecei a me empenhar mais e estou fazendo um por dia agora. Mas você acha que eu consegui fazer nove vídeos em dois dias? Não consegui. Ainda teve a surpresa de eu vir para cá. E aí vai ficar uns quatro dias aí sem vídeo. Desculpa, galera, mas não teve como, né? Porque esse vídeo aqui você postou no fim da semana passada, né? Então ainda já estava se programando para esse evento que você vai participar. Agora, como é que você faz a questão da produção, né? Você vê aqui um vídeo como esse, ali tem a câmera que você grava, tem um pouco de edição que você vai montando. Como é que é feito o roteiro? Você produz antes ou sai na hora que você for falando? Exatamente. Eu pego o jogo, quanto mais bizarro for o jogo, melhor. Para mim, né? Dá para fazer mais piada, dá para ser mais engraçado. Então são comentários de jogos que você encontra aleatoriamente na rede. É, velho. Tipo, o que eu acho na internet, eu vejo que é engraçado, né? Dá para fazer. E eu não faço só vídeo de jogo, entendeu? Eu pego, faço vlog, faço às vezes sketchs, sabe? Então eu, tudo que for engraçado, eu acho que é bom para botar no meu canal, entendeu? Muito bom. Bom, quero aproveitar aqui e já mostrar também o canal da Priscila. Vou colocar aí para você na tela o Talking About Good. Vamos mostrar na tela, no YouTube? Está aí, a gente já selecionou esse espaço aqui que é o Talking About Headspace. E aí, Priscila, e esse canal, na verdade você, como brasileira, você e seu parceiro de canal também, fazem vídeos em inglês. De onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, a gente teve a ideia, a gente se mudou para a Alemanha, a gente ficou morando um ano lá. E quando a gente foi para lá, a gente viu que tinha muita novidade para contar para os nossos amigos. Então a gente sempre tinha que repetir as mesmas histórias. E aí o canal foi uma forma de a gente contar para todo mundo as novidades e de falar para todo mundo as coisas boas que a gente estava vendo. Então ele é realmente para mostrar projetos do bem, projetos que querem criar um mundo melhor. É uma forma de divulgar esses projetos. Muito bom. Isso, na verdade, é um tema recorrente, né? Quando você faz uma viagem, acontece alguma coisa nova, tem que contar para várias pessoas a mesma coisa. Uma ideia é ótima, eu não tinha nem pensado nisso. Eu acho que vou criar uma colaboração com vocês, a gente contar uma história, na verdade, grava um vídeo. E como ficou a questão da produção? Vocês já trabalhavam com vídeos, vocês já pensavam nisso antes, já tinham conhecimento de edição? Então, eu faço o canal com meu marido e ele sempre fez vídeo a vida dele inteira. Eu fui entrando junto nesse mercado e aí hoje a gente faz tudo junto, assim, desde o roteiro, edição, grava. Ele já tem a câmera, a gente faz tudo em casa, faz tudo junto. Então antes de começar a gravar, vocês já sabem como vai terminar o vídeo? Já. Já tem uma estrutura de um roteiro básico? O legal, assim, eu acho também, como a gente quer encontrar projetos do bem, é uma forma da gente estudar eles mais a fundo, sabe? Então a gente tem um estudo, a gente escreve um pouquinho sobre ele para conseguir passar realmente para as pessoas o que é esse projeto. Muito bom. Vamos rodar um trechinho do vídeo, então, que está disponível aí para você. Talking about good. Vamos colocar na tela. I don't know about you, but I was always a little skeptical about holistic stuff, incense and meditation. Like, yeah, sounds great, good for you, whatever placebo you need to get you through the day. The first time a friend of mine talked to me about an amazing course that she made and how wonderful she's feeling right now and waking up early every day and meditating, I was like, nice, you keep sitting on your butt and I have work to do. Come on, it's highly unlikely that just talking and doing nothing for half an hour is going to take you somewhere. You are literally not doing anything. You are not studying to improve your brain, not working out to improve your body and not even watching the last episode of Game of Thrones to be entertained and have fun. What's the point? And she talked about a dozen of super benefits, like peace of mind, feeling better, lighter, happier. Eh, I don't know. I'm happy for you and I'm glad that you found something that makes you feel that way. But really, it's not my thing. I'm more agitated. I prefer to spend my time doing something more active. But really, thank you. After a couple of weeks of really annoying me, I gave up and decided to go. Who knew that I had... Muito bom, você em casa pode conferir depois na íntegra o vídeo, buscando aí o Talking About Good, que é o canal da Priscila, Talking About Good, né? Falando sobre o bem na tradução em inglês. E além disso, você também pode acabar praticando inglês também, ouvindo os comentários. Agora eu quero saber do Gustavo. A gente vê aqui dois exemplos, né, Gustavo, de iniciativas de vídeos e de produções independentes para a internet. E a gente já tem visto aí alguns exemplos, né, de canais tradicionais de comunicação, como canais de TV a cabo, se apropriando, né, ou comprando, fazendo contato com Porta dos Fundos, que é um dos maiores fenômenos da internet no Brasil, levando o que começou na internet para a TV. Qual é o canal que você acha que a gente vai seguir daqui para frente? É isso? É mais uma interação entre televisão e internet? Ou a televisão fazendo um tipo de produção e internet outro? Uma coisa mesclada? Para onde a gente está caminhando em termos de comunicação? Olha, o que a gente tem percebido, na verdade, é o seguinte, assim, é o modelo de linguagem, né? Existe a linguagem de cinema, existe a linguagem de TV, existe a linguagem de internet, em criação de conteúdo audiovisual. O que a gente tem entendido, e particularmente nós, influencers, que trabalhamos muito com transformar a influência deles em recurso, a gente percebe que o modelo, o estilo, o andamento, o timing de conteúdo, de criação de conteúdo, ele é mais adaptável à TV do que a linguagem de TV para ser adaptada na internet. Então, não adianta a agência de publicidade, a produtora tradicional de vídeo criarem aquele conteúdo com aquela linguagem de televisão tradicional e tentar inserir na internet achando que vai ter um retorno interessante. Isso não vai acontecer. Então, a tendência é, sim, a gente já consegue enxergar em várias criações, hoje, que estão na TV, uma miscigenação, digamos assim, uma puxada da linguagem de internet para tentar realmente cativar. A gente já viu grandes emissoras, enfim, tem N delas que a gente precisa citar, que já estão aí desenvolvendo o seu projeto de identificação maior com o público de internet. Até mesmo trazendo gente da internet para poder fazer conteúdo dentro da televisão. E não só na televisão. Ou não só na TV, mas os canais também criando seus próprios canais de internet. Exatamente. A gente já viu webséries. Conteúdo exclusivo para a web, né? Conteúdo exclusivo da web. Canais, sites de televisão com, lá dentro do seu site, webséries que não passam na televisão, só passam lá. Aqui no Canal Futuro, esse ano, a gente fez um especial voltado para o Enem, que é, e movimenta aí milhões de brasileiros, o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente fez uma websérie ao longo de todo o ano, que a gente divulgou bastante aqui no Conexão. Você pode assistir lá no nosso site do Futuro, que esse conteúdo é exatamente isso, mostrando o dia a dia de três jovens que se preparavam para o Enem. E o conteúdo, a gente mostrava um trechinho aqui para dar uma vontade de o pessoal acessar e ir lá no nosso site conferir. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa aí a página no Facebook do Influencers, que é a empresa aqui representada pelo Gustavo Teles. Está aí para você de casa também saber um pouco mais sobre como ser influente na internet. E falando nisso, eu quero saber do Lucas, que já tem aí tantos seguidores, a galera que entra, comenta os seus vídeos, acaba rolando um diálogo, né? Você faz um vídeo comentando um jogo, alguém manda um comentário para você, acaba tendo essa fidelização da sua audiência. Você, enfim, quer seguir carreira como youtuber, você não tem nem 20 anos ainda, Lucas? Tem 19, não é isso? 19 anos. Faço 20 dia 16 de dezembro. Então está aí, chegando o aniversário do Lucas, querem me dar recados de feliz aniversário, tem duas semanas para se preparar. Presente, né? De preferência, pô. Presentes também? Estou falando em presente. Dá para se sustentar? Já tem uma renda boa entrando aí por conta dessa produção na internet, no YouTube? Olha, eu consigo me sustentar, né? Porque eu não vivo de luxo, entendeu? Então eu consigo viver bem do jeito que eu sou, sabe? Você ganha mais do que a mesada dos seus amigos, imagino. Provavelmente sim. Eu acho que sim, né? E fazendo algo que eu gosto, né? Isso que é o melhor de tudo. O que muita gente em casa ainda não consegue perceber é essa relação, né? De como um vídeo que você produz, enfim, sem custo para a internet, acaba gerando renda. Então como é essa relação? Como depende a sua renda a partir de quantas visualizações você tem? Como é que funciona esse acordo aí com o YouTube? Então, cada vídeo que eu coloco na internet tem uma propaganda, né? Acho que o pessoal que está assistindo até sabe. Que tem aquele 5 segundinhos chato, sabe? Que aparece no começo do vídeo, você tem que pular. Ninguém assiste, o pessoal pula. Mas isso, aquilo ali já dá dinheiro para mim, entendeu? Pouco. Mas aí você vai somando tudo o mês inteiro, acaba gerando uma boa grana, entendeu? Para determinado YouTuber. Tem que ter bastante visualizações para dar uma boa grana. A gente tem uma série de iniciativas que, enfim, pessoas que começaram assim já deixaram os empregos para começar a investir de fato nessa produção para o YouTube. Existe o Google, ele tem um programa que incentiva mesmo para que todas as pessoas, né? É uma plataforma totalmente universal para que cada pessoa possa entrar nela e criar conteúdo. Ela é uma plataforma. Então ela tem plataforma de vídeo, ela tem plataforma de texto, o Google tem várias plataformas. Só que ela não se presta ao serviço de criar conteúdo. Então, eu costumo dizer isso, às vezes a gente é convidado para falar em alguns lugares, que o Google é uma plataforma faminta. Faminta por conteúdo. Por quê? Quanto mais conteúdo, mais gente entrando na plataforma para consumir o conteúdo. Quanto maior o conteúdo, mais audiência, maior a possibilidade de venda de publicidade. E aí que ela consegue tanto gerar dinheiro para ela, quanto distribuir. Esse é o programa de parceria do Google, através do AdSense, que ela consegue fazer com que você que cria um vídeo, você que cria um texto e hospedou, digamos assim, na plataforma dele, ele te retribui para te motivar. Mas não é só isso que gera a receita, né? Esse programa do Google especificamente funciona com CPMs, né? Custo por mil. A cada mil visualizações do vídeo, eles têm lá, dependendo da época do ano, 40 centavos de dólar e dependendo da época do ano, 3 dólares, né? Quanto maior o nível de publicidade que o Google está vendendo para o YouTube, que o YouTube está vendendo, maior vai ser o CPM deles. Então, tem época do ano que tem pouca publicidade, né? Tipo, começo do ano é triste. Assim como em todas as mídias tradicionais, como na televisão comercial, como numa rádio comercial também, ou nos jornais também, acabam passando por essa variação aí das verbas. Safra entre safra. As safras e entre safras, exatamente. A gente está falando aqui do YouTube, do Google, então vale ressaltar que a nossa produção entrou em contato com a assessoria do YouTube no Brasil, mas não foi possível, infelizmente, confirmar a participação de um representante oficial do portal de vídeos do Google aqui no programa de hoje, mas houve o convite e as informações passadas aqui para a nossa discussão. Agora, Priscila, por outro lado, o canal de vocês não tem o foco principal em gerar renda. Ele não tem foco nenhum em gerar renda. Nenhum em gerar renda. Porque, na verdade, como o foco é falar de projetos do bem, é falar de empresas, a gente em nenhum momento queria que pagassem a gente para a gente falar. Então, a gente fala realmente do que a gente acredita, a gente fala realmente do que vem do coração e aí coloca lá. Então, não tem por que a gente ganhar dinheiro em cima disso. Uma forma, é como um presente para a empresa, pelo que ela está fazendo, a gente, é uma divulgação que a gente faz para ela. Então, a divulgação desses projetos que vocês selecionam e resolvem divulgar. E como é feita essa curadoria, essa pesquisa das empresas, das iniciativas que vocês resolvem apoiar? A gente pensa muito em formas de melhorar a vida, formas de melhorar o mundo. Então, por exemplo, o que apareceu agora, ele fala sobre meditação. Então, tem um que fala sobre um grupo que tem na Europa, agora também tem no Brasil, sobre uma nova economia que está surgindo. Então, muitas coisas do bem, realmente, que querem construir uma coisa melhor, não só focada no lucro, né? Então, é mais nesse sentido. Muito bem, já tem várias participações chegando para a gente aqui pela internet. Você de casa pode continuar mandando recados no Facebook, no Twitter ou mandar aí uma ligação. Nossa produção está aí, apostos, esperando você entrar em contato com a gente. Já vou registrar aqui a participação do Josemir Moreira, dizendo que Conexão Futura é o melhor programa da tarde. Nossa, eu fico emocionado, Josemir. Muito obrigado pelo elogio, continue acompanhando as nossas discussões aqui. E o Samuel dos Santos também pelo Twitter, curtindo o Gustavo Teles no Conexão Futura. Então, a galera está ligada aqui. E o Júnior fala sobre essa questão da remuneração, né? Diz que é oferta Júnior Luiz. Valeu, Júnior, pelo Facebook aí o seu recado. Citando aqui os produtores de conteúdo voltados mais especificamente para o YouTube. Tem essa relativização que a gente falava um pouco do tempo e dos nichos de mercado. E ele pergunta se a maior parte da remuneração vem do próprio Google ou da publicidade colocada em algum desses vídeos. Na verdade, o Google controla isso, né, Gustavo? Essa distribuição. Então, é isso que eu estava falando. Existe essa remuneração através da parceria com o YouTube, que, enfim, depende literalmente do seu sucesso. E sucesso no YouTube é literalmente visualizações, sucesso financeiro, né? Agora, existe uma outra parte que é o que nós trabalhamos, que é a parte marketing de influência. É como usar a influência desses canais, independente do tamanho dele ou não, para fazer marketing. Então, o TED, por exemplo, pode estar usando um tênis da marca X e não da Y. Isso pode ter sido literalmente patrocinado. Ele pode estar tomando o refrigerante A e não o B. Isso pode ter sido patrocinado. Ele pode ser chamado para estrelar uma campanha na TV de uma operadora de celular. Isso também não tem nada a ver com... Não passa pelo Google e pelo YouTube. Isso é um trabalho de imagem, né? Então, eu odeio esse termo, eles também. Mas, falando vulgarmente, eles se tornam literalmente web celebridades. Por mais que não se encarem desta forma. Eles não têm aquela coisa, sou intocável, não encosto em mim, preciso de segurança. Eles são gente como a gente. Mas com 3, 4, 1 milhão de pessoas seguindo eles e 10, 12, 15 milhões de views no mês. Sem dúvida. E como você falava aqui no comecinho do programa, é um nicho de mercado muito específico, né? Para cada vez mais, acho que os conteúdos dedicados na internet vão tentar encontrar o seu público específico. Então, tem os canais de maquiagem que são muito populares entre algumas meninas. Tem os outros de videogame entre outros meninos. Tem os de moda, tem os de turismo. E assim, tem muitas pessoas que conhecem essa web celebridade, como você diz. Como tem outras que, enfim, vão passar por essa pessoa e muitas vezes não vão reconhecer. Então, na verdade, conteúdo é o que não falta na internet. Você pode investir o seu tempo em buscar conteúdos que vão fazer você refletir um pouco mais ou ampliar a sua gama de conhecimentos. Eu quero mostrar mais uma vez o canal do TED no YouTube. Eu quero saber do Lucas em relação a essa questão de profissão. A gente falava que você começou gravando vídeo, estava ali em um momento de tédio em casa, começou a crescer. Hoje em dia você já está fazendo um vídeo por dia. Você pretende seguir? Enfim, você já está na faculdade ou não? Ainda não está, né? Não estou ainda, né? Não está. E você pretende, enfim, fazer uma faculdade, mudar de área, continuar trabalhando, de fato, se profissionalizar, como disse o Gustavo, que as oportunidades são imensas na internet? Você quer investir nisso? Olha, eu gostaria muito de ficar no ramo artístico, né? Se é que se pode dizer que o YouTube é um ramo artístico, mas eu gosto disso, sabe? O negócio de atuar e receber um feedback sobre algo que você fez, sabe? Se ficou legal, se não ficou. E é isso que eu quero seguir, sabe? Para a minha vida. Não me vejo muito trabalhando em um escritório, sabe? Fazendo coisinhas chatas todo dia. Não gosto muito. Prefiro ficar do jeito que eu estou, né? Muito bom. E a partir da internet, quem sabe, novas oportunidades surgindo. Exatamente. Priscila, e para você? Para onde está caminhando o Talking About Good? Está caminhando para o bem. Não, a gente faz um vídeo por mês e o objetivo continua o mesmo. Agora a gente voltou para o Brasil, tem uma semana. Então a gente quer começar a fazer os vídeos em português. Então, os ingleses já têm na agenda, mas agora a gente quer começar a mostrar coisas que estão acontecendo no Brasil mesmo. Então, o foco está mais aqui. E continuar sem ganhar dinheiro, mas mostrando coisas legais que estão acontecendo. Mas vocês têm outras atividades? A gente tem uma produtora de vídeo nossa, chamada Ao Amor, que a gente tem clientes e trabalha normalmente. Então seria como, podemos dizer que o canal do YouTube é como uma parte de um pro bono do trabalho de vocês? Ele é, a gente chama o Gift Economy, né? Ele é um presente que a gente dá para as empresas que a gente realmente acredita muito e não procuraram a gente ainda. Muito bem. Bom, se você em casa e ficou animado e quer começar a produzir os seus vídeos, tem um vídeo, um tutorial aí, posso dizer assim, que é o Hashtag TV, que o Gustavo produziu. É como crescer o seu canal no YouTube, você pode acessar aí. Vamos rodar um trechinho rapidinho aqui, a gente já está quase estourando o programa. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Hashtag TV. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho. Caso aqui, porque na verdade eu vou aproveitar os nossos entrevistados rapidamente, já estamos estourados, estourados. Mas eu quero muito ouvir uma dica de vocês aí. Para quem quer começar, ficou animado, já tem um canal, quer bombar o canal na internet, começa por onde, Priscila? Primeiro passo. Eu acho que tem que começar pelo que você realmente pensar no que você gosta, o que você quer falar. Porque fazer um vídeo por dia, você tem que gostar muito do que você está fazendo, né? Então, definir teu assunto, qual vai ser tua comunidade e começar a gravar sem medo, né? Muito bom. Lucas? Olha, uma dica que eu dou para quem quer começar é, tipo, você ser você mesmo, só que você tem que ser legal, entendeu? Você não pode ser você mesmo e ser chato, porque aí ninguém vai querer te assistir, né? Foi o que eu falei para a moça que me ligou ontem. Então, tipo, pô, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para alguém. Eu sou ruim para dar dica, sabe? Mas ser verdadeiro. É. Ser verdadeiro, lógico, né? Ser você mesmo, procurar ser legal, simpático, carismático e tal. Muito bom. Gustavo? Perseverança. Criar conteúdo na internet tem que ter paciência e perseverança. Não é um fast food. Vai demorar, mas é compensador, assim. Não acredite nas promessas que muita gente fala. Exige trabalho e dedicação também, não é tão fácil assim. É uma profissão. É simples, porém, mas também é muito complexo. Até você chegar no status de poder viver disso. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo voou aqui, mas eu quero muito agradecer a presença do Lucas, do Gustavo e da Priscila nesse bate-papo, que foi tão animador também aqui. Você de casa, espero que você tenha se inspirado aí para conferir esses conteúdos apresentados pela gente, para produzir o seu, quem sabe. Tá certo? Eu te espero aqui, então, de segunda a sexta, ao vivo, às duas e meia da tarde, nas nossas representações, meia-noite e meia e sete e meia da manhã. Ou então, qualquer hora do dia e da noite, a gente tem aquele encontro marcado lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho